No final da tradicional cavalgada da Espojipa, realizada em 2022, uma tragédia se desenrolou nas proximidades do Parque de Exposições Hermínio Vitorelli, resultando na morte de um jovem. A vítima, um homem de apenas 20 anos de idade, estava em meio a um desentendimento e tentou intervir em defesa de um amigo, momento em que foi brutalmente atacado. Ele sofreu duas perfurações causadas por uma faca, uma no tórax e a outra no abdômen, vindo a falecer no local do incidente. O suspeito do crime, logo após o ocorrido, conseguiu fugir do local, mantendo seu paradeiro desconhecido até o momento. As autoridades policiais estão em busca deste indivíduo e solicitam que a comunidade colabore com informações. A polícia divulgou um banner com informações relevantes e pede que quem tiver qualquer dado que possa auxiliar nas investigações, entre em contato imediatamente através dos números fornecidos. A cidade está em alerta e a busca pelo suspeito é intensa, reforçando o compromisso das autoridades em garantir a segurança e justiça para todos os cidadãos.